Tá acabando o nosso programa, mas a gente ainda tem um tempinho pra bater um papo com o doutor Marcos Massal, tirar as nossas dúvidas sobre os nossos amigos, bicho aqui, veterinário do Polipet, Luquinha, tá atendendo aí suas dúvidas, tanto pelo Facebook quanto pelo telefone, né Lu? Pois é, a Vera vai conversar com a gente. Boa tarde, Vera. Boa tarde. Obrigada aí pela ligação. Vamos perguntar. Eu queria saber se tem problema o cachorro e o irmão cruzarem. Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Então, quando a gente cruza parente muito próximo, né, algum probleminha que normalmente não apareceria, quando os dois têm, o filhote às vezes apresenta, né? Então, é muito comum quando cruza irmãos ou mãe com filho, né, às vezes aparece o filhote com defeito, né, a perninha mal formada, defeitos de formação, às vezes ele cresce até um certo ponto, depois a parte renal, por exemplo, não funciona mais, né? Então, não é interessante, né? Não é. A chance de ter problema no filhote é muito grande, né? Então, não vale a pena, não. Doutor, o Luquinha falou da leptospirose aí, um número absurdo e assustador aqui no estado de São Paulo. Graças a Deus, tá chovendo, mas a gente precisa tomar cuidado. Animal, por exemplo, em contato com a água contaminada, quais os sintomas que ele pode ter? Então, a leptospirose, ela, o Lucas falou, né, que tem contato com a urina do rato. O que acontece? Quando tem a enchente, a água, ela vai, ela lava a casinha do rato e traz todo o xixi, todas as bactérias da leptospirose para fora, né? Então, o cachorro, ele andando na água de chuva, na lama, ele tem contato, né, através de feridas na pele, de ingestão da água, contato com a bactéria e pode desenvolver. O sintoma é parecido, né? Tem febre, tem dor, só que normalmente a pessoa não percebe. Só vai perceber quando ele estiver com icterícia, que normalmente já está com insuficiência renal, está no estágio avançado, assim. Então, é uma doença bem complicada, causa morte em gente e nos cachorros também. Então, assim, choveu demais evitar sair com o cachorro, com o gato, sei lá, em locais muito públicos, assim, que possa haver rato, né, Luquinha? Com certeza, só. Agora a gente fica por dentro das curiosidades do dia de hoje. Lê, coloca para mim as imagens aí, porque um motorista de 92 anos de idade sofreu um ataque de pânico e bateu em nove carros que estavam estacionados aí, lá nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin. Os acidentes foram registrados por essa câmera de segurança de estacionamento de um supermercado e quando ele manobrava o carro no local, o motorista, ele subitamente, Solange, ele começou a acelerar e atingir diversos carros. E antes de sair do estacionamento, ele até bateu numa picape vermelha e o motorista, nessa picape, ele desce correndo e vai atrás do idoso e percebe que o idoso realmente estava passando um problema muito sério. Serve como um alerta também. Às vezes a gente acha que não está na rua e não tem que tomar cuidado, mas fica um alerta. Mas que pode acontecer esse mal súbito com alguém também. E algo bem assim para a gente ficar ligado, né? E um ato racista e triste aconteceu no metrô de Paris. Torcedores do Chelsea impediram um homem de embarcar. Souley Mane, casado e pai de três filhos, ele tentou embarcar no trem duas vezes, mas foi empurrado pelos ingleses, que eles estavam cantando e gritando nós somos racistas, somos racistas e é assim que gostamos. Naquele momento ele não sabia que estava sendo filmado não, viu, Solange? Agora ele promete, sim, denunciar esse caso absurdo de racismo. Tem gente que se acha Deus, né? Mas a vida é redonda, o mundo é redondo e tem volta. Deixa eu só fazer uma perguntinha para você, Lucas Sanseverino, antes da pergunta para o doutor. República amanhã é imperdível, né? Pois é, gente. Amanhã a gente vai ter a presença mais que especial da atriz Gabriela Duarte aqui ao vivo para conversar com a gente. Tem uma dica muito bacana também para você, gente, de quem quiser entrar em forma. Tem prêmios também, Kinoplex, para quem quiser ganhar. E a história da linda Sabrina, que é uma vencedora, ela superou o câncer, vai contar para a gente o que fez diferença no dia a dia dela. Amanhã, às 11h30 da manhã, aqui na TV Band Vale, eu espero a sua participação ao vivo também comigo, tá bom? Muito legal. Parabéns, Luquinha. Está imperdível mesmo o programa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aliás, o Lucas também tem essa pergunta. Banho demais no calor pode fazer mal para a pele? Você tem essa pergunta aí também. Pois é, né? A nossa querida aqui diz que dá duas vezes por semana banho no chináusea dela de seis meses. Isso pode? Normalmente a gente dá semanalmente quando tem algum problema de pele, né? Se der, fazer a cada duas semanas é o tempo ideal. Se a gente dá muito banho, existe aquela proteção, né? Que todo mundo conhece, que o banho em excesso se retira. Então, às vezes dá a descamação, dá coceira, dá dermatite, queda de pelo, né? Então, às vezes o excesso de banho, ele piora a pele, né? Então, tem que controlar. E tem gente aqui com o cachorro estressado e depressivo. Quais os sintomas da depressão, doutor? Tem a Regina, que é lá de Lorena, ela disse que a cadelinha dela, que é uma pastora alemã, não come mais, fica o dia inteiro triste, fica gemendo. Isso pode ser depressão. Pode ser, sim. O cachorro, ele sente muito, né? Às vezes mudança de ambiente, morte de um ente querido, né? Então, às vezes eles têm sintomas bem graves relacionados à parte psicológica, né? Normalmente eles têm autotraumatismo, né? É muito comum o cachorro comer a própria mão, assim, comer, ficar se lambendo, né? Começar a comer a própria pele, assim. Então, é um dos sintomas. Ele muda de comportamento, às vezes fica sem comer, como o caso dela, né? Então, é bem comum mesmo. Ok, então. Doutor Marcos Massal, a gente quer agradecer demais a sua presença ao vivo, sabe o quanto a gente ama a sua presença. Obrigada. Manda um beijo para a doutora Neuza também, para toda a equipe lá do PoliPet. Manda sim, obrigado. E a gente vai mostrar o hospital do PoliPet aqui para você, não falando nisso. Luna linda, minha luna linda, um bom fim de semana para você, bonitona. Vai lá, olhou o look. Ela é linda mesmo, tem que atender mesmo, né? Deixar aqui, então, os vencedores e ganhadores dessa semana. O kit da PoliPet, quem ganhou foi o Fabrício Araújo e o kit da Cooper foi a Neide Maria. Parabéns para vocês, obrigado pela participação. Ótimo final de semana, amanhã eu espero vocês às 11h30 no República e é só segunda-feira a gente estar de volta, né? Segunda-feira a gente vai falar sobre saúde. Você anda esquecido demais? Muito. Eu também, esquecida e atrapalhada. Será que pode ser déficit de atenção? Ou é isso mesmo? A gente vai aprender segunda-feira juntinho com a Santa Casa de São José dos Campos. Beijos, fiquem com Deus. E a gente vai fazer compras agora com o Vale Shop. Tchau, tchau. Excelente final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau.